Estamos aqui no Parque Max Pfeffer de Suzano, na 34ª Festa das Nações do Rotary Clube de Suzano. O outdoor foi espalhado pela cidade para que todos pudessem saber da data. E estamos aqui na Festa das Nações com uma extensa programação. Veja, esse foi o programa de sábado. No estande da Toyota, ganhamos brindes. Veja. A foto da abertura oficial. Não pude estar presente, mas teve o show do Abicel. Eduardo Henrique. Meus ancestrais me ensinaram a evolução. Good Time Girls, would you come out tonight, come out tonight, come out tonight. Good Time Girls, would you come out tonight with this firelight in the room. Good Time Girls, would you come out tonight, come out tonight. Good Time Girls. Acabou o Hot Roll, amanhã tem mais Domingo 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 Ela tem um canal no YouTube Ela cobre tudo que é de rosa e tal Ela vai fazer um vídeo 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 E aí 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 Na barraca da saúde, eu vou me despedindo da Festa das Nações de 2022. E aqui, fomos lembrados do Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. Boa saúde a todos, dos mais experientes aos mais novos, dos mais novos aos mais experientes. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.